Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reconstrução do Templo. Está em 1ª Crônicas 22 e que quando Davi teve para fazer esse movimento para a reconstrução do Templo, existia várias tribos junto com ele e ele dividiu cada um no seu lugar. Achei bonito isso que ele fez. Eles chamavam lá, vamos dizer, os filhos de Jael, Zatã, o seu irmão Joel cuidava do tesouro da casa do Senhor. Os Aramitas, Isadritas, Hemorritas e Oselitas guardavam, era o guarda-morra do tesouro, quer dizer, era o responsável, Geraldo, do tesouro de Deus. E ali ele foi levando todas as tribos e cada tribo vinha e depositava, trazia alguma coisa para a reconstrução do Templo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando Deus pede para você fazer alguma coisa, para você ser responsável por alguma coisa, você tem que ter atenção redobrada para que você seja uma pessoa digna daquilo que Deus te dá. Pensa bem, a reconstrução do Templo é o nosso dia a dia. Eu tenho que reconstruir o meu Templo todos os dias. É importante dizer isso para vocês. Quando Davi convidou todos, cada um no seu lugar, cada um trazia, cada um fazia, cada um ia reconstruir no Templo, eu quero dizer uma coisa importante. Pensa bem o que você tem que reconstruir no dia de hoje. Quanta coisa que nós fizemos lá atrás, que eu canso de falar para vocês, que o dia de ontem acabou, não existe. Não vou pensar no dia de ontem. Vou pensar no dia de hoje. E o dia amanhã eu não vou pensar também, porque eu posso não estar aqui mais. Para que eu vou gastar a memória para poder pensar no dia de amanhã. Amanhã Deus pertence. Mas olha como é bonita a coisa. Davi reuniu todos. Na hora de construir o Templo, aqui está nessa passagem, como foi lindo quando eu li. Deus falou a Davi, não é você que vai reconstruir o Templo. Não é. Porque você fez muita guerra. Teve muito sangue. Você é o meu ungido. Mas passou muito sangue na sua mão. Você brigou muito, você lutou muito. Quem vai reconstruir o Templo vai ser o seu filho. Que coisa bonita o negócio desse. Não é verdade? Às vezes o nosso interior está borbulhando de tanta coisa, de tanto... Deus, calma. Eu irei fazer essa reconstrução dentro de você. Mas tem o olho santo para poder enxergar todos os que estão em volta de você. Que possa te ajudar. Que possa ter o discernimento para ajudar. E quando chamaram o Salomão, perguntaram a ele, o que você está querendo para assumir essa responsabilidade imensa? Ele pediu duas coisas. Ele pediu duas coisas. Sabedoria e discernimento. É isso que nós temos que pedir. É tão simples viver com Deus. É tão simples, não é tão difícil. É você conversar com Deus e Deus conversar com você. Eu nunca escutei Deus falar comigo. Eu nunca vi Deus. Mas os meus passos que eu dou é porque eu pedi, eu entreguei e eu me coloquei à disposição dele. Então, ele faz. E se não é para fazer, Deus vai falar para ti. Você guerreou muito. Você teve muito sangue na sua guerra. Você não é você o premiado a fazer isso. É fulano de tal. E você tem que dizer amém. E louvar a Deus e ajudar quem foi premiado. Que nem tudo sou eu que faço. Nem tudo é você que faz. Entende? Por que que hoje o mundo dá com essa carência de pai? Os filhos hoje, quando vê uma família bem constituída, ele se alegra. Ele é uma criança, é uma pessoa, não é nem criança, às vezes pessoa de idade. É realizado. Porque vê o pai e a mãe formados, unidos, sem briga. as coisas mais preciosas para Deus é você. Não esqueça disso. Você está com Deus e Deus está com você, volto a dizer. Mas, vamos dar os passos? temos cuidado com as coisas de Deus. Temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Temos sede e fome insaciáveis de uma felicidade que se não encontra em parte alguma. Temos, certo? Sede e fome insaciáveis de uma felicidade que não, se não encontra em parte alguma. O que acontece com você? quais são as decepções sua nessa vida? Que parece que Deus é seu inimigo, que Deus está longe de você. Qual é a sua parte que Deus quer que você realize para você matar essa sede, essa fome que está dentro de você? porque são pequenas pílulas que você sara. Então, Deus quer dizer para você isso. Se jogue na mão de Deus. Não tenha medo. Lute, obedeça, escute a Deus. Porque se não, Deus vai mostrar para você que você é incapaz. Isso é muito difícil para nós. Eu tenho uma historinha que eu sempre conto que você deve saber, mas fala muito para mim. um dia o alpinista estava subindo numa grande pedra, uma imensa de uma pedra, amarrado, lá no topo ele estava fazendo essa subida nessa pedra, tudo amarradinho, certinho, bonitinho. aí quando ele estava chegando lá no alto, ele escorrega e cai lá de cima e acabou a corda. E ali ficou que ele voltava à noite. Interessante. Eles escutavam a voz, corta a coda, corta a coda, corta a coda, e ele duro, quieto, um frio imenso e a voz falando para ele, corta a coda. Mas ele tinha medo de cortar a coda e despencar do penhasco e morrer. E o que aconteceu com ele? Ele morreu congelado ali, no frio. Ele não conseguiu sobreviver. No outro dia, foram o pessoal procurá-lo. Ele faltava um palmo para chegar, para cair na terra. Se ele corta a corda, ele não ia ter nem um arranhão. Faltava pouquinho para ele chegar no solo. Mas Deus quer dizer isso muito forte para nós. Nós não conseguimos chegar lá no nosso top, mas nós escorregamos, nós pecamos, mas Deus fala para você, corta o pecado que você fez, corta, corta, porque você tem que construir o seu templo, você tem que construir o meu templo, que é o meu interior. Eu tenho que ser rico no meu interior, porque Deus quer habitar no meu interior, na minha alma. E ele está falando para vocês agora, corta a corda, corta a corda, corta a corda, quer dizer, corta o pecado, corta o pecado, corta o pecado, que você não vai ter desavença alguma, não vai acontecer nada com você, somente você vai ficar livre daquilo. como o alpinismo ficou livre, como o alpinismo ficou livre e ficou abaixo, ele morreu congelado. Mas se ele tivesse o discernimento de cortar a corda que Deus falava no ouvido dele, ele não tinha morrido. então, eu quero dizer para vocês agora, nesse momento, o que está adeptando o seu coração que você está levando com esse, a vida, com toda essa dificuldade? Por que que eu não reconstruo esse templo de Deus no meu interior? que está faltando acabar com os nossos pecados? Os pequenininhos. Começa, porque esses são os terríveis, o pecadão mortal. Já está na Bíblia, você tem que saber de qual. Não posso matar, não posso roubar, não posso desejar a mulher dos outros, não posso um punhado de coisa. são dez, eles são um pouco. Mas os pecadinhos, os pequenininhos que habitam no seu coração, que ele quer que você corte agora, é para você sobreviver, senão você vai ser entulhado pelos pecados pequenos. E você não vai ter Deus no coração. Deus abençoe você e pensa nisso. Corta a corda, corta os pecados. Amém.